Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos ter um Get Ready With Me, que já não faço aqui no canal há imenso tempo e vou responder também às vossas perguntas que deixaram no meu Instagram, que é barabracor, e caso não sigam, podem passar por lá. E é isso, fiquem por aí. Antes de mais, se gostam deste tipo de vídeos aqui no canal, se tenham saudades, deixem um like, subscrevam o canal, botão vermelho aqui em baixo, ative as notificações para não perderem nada, as minhas redes sociais estão todas na descrição e no Instagram sou barabracorbi. E agora sim, vamos então começar este vídeo. Tenho aqui toda a minha rotina de pele para partilhar convosco e ao mesmo tempo as vossas perguntinhas aqui no meu iPad, que vocês me deixaram no Instagram, por isso vamos tentar aqui fazer tudo. Vou começar pelas ampolas Q10 Energy da Nivea. Como vocês sabem, eu gosto imenso dos produtos de pele da Nivea. Eles agora têm estas ampolas Q10, que são ótimas para quem quer prevenir as primeiras rugas, que é o meu caso, já tenho 28 aninhos, malta, é verdade, portanto é bom começar a prevenir. E também, especialmente nesta fase em que eu acho que todos nós estamos a sofrer um bocadinho com ansiedade, com stress e a pele é a primeira a ressentir. No meu caso, sempre que eu estou mais ansiosa, a minha pele muda logo e dá os primeiros sinais. Fica mais baixa, com menos saúde e por isso eu decidi começar a fazer este tratamento, que são 7 dias, é super rápido e muito simples. Elas têm antioxidantes, vitamina C, têm Q10 exatamente igual a da pele, que ajudam a trazer essa luminosidade à pele, esse vício saudável e é muito fácil de usar. Vou-vos mostrar. As ampolas vêm assim e vêm com este aplicador, eu diria. Depois vocês só têm que colocar a parte mais pequenina na pontinha, encaixam assim até fazer clique e depois só têm que partir. E já tem então a vossa ampola aberta. Depois é só colocarem na palma da mão o conteúdo da ampola e espalharem suavemente por todo o vosso rosto, pescoço. Ele absorve muito rapidamente, não fica oleoso, então isso também é um ponto muito positivo. E ao fim de 7 dias promete uma pele muito mais luminosa, com menos rugas, com menos linhas de expressão. Enfim, muito mais saudável, que é isso que nós queremos. Entretanto, antes de passar para o meu creme, vou começar a responder às vossas perguntas e a Sara pergunta Que principais mudanças fizeste na tua rotina de maquilhagem com o bebê? Honestamente, inicialmente eu fiz muitas mudanças, porque eu não tinha tempo para nada. Então eu optei por uma rotina muito básica. Eu usava praticamente protetor solar, correto de olheiras, blush e só ia. Fiz até a extensão de pestanas nessa altura, porque realmente não tinha tempo para mais nada e foi uma solução fácil que me permitiu estar arranjada muito mais rapidamente. Hoje em dia já voltei à minha rotina normal, portanto a minha maquilhagem é praticamente a mesma. Vou agora aplicar o meu creme hidratante anti-rugas, que é este Q10 Energy também. Ele também tem vitamina C, hidrata super bem a pele, vai também combater os sinais, os primeiros sinais de rugas na verdade, do cansaço, de stress, deixando a pele mais hidratada, mais luminosa. Eu gosto imenso deste creme, ele não é muito oleoso, deixa a pele sequinha. Eu gosto muito, muito, muito e deixo a nossa pele preparada para a make, que é o que vem aí, né gente? Eu preciso melhorar esta cara. E por falar em creme hidratante, é mesmo importante que vocês adequem o creme à vossa rotina, portanto que utilizem um creme de dia e um creme de noite diferente, porque a nossa pele precisa também de coisas diferentes durante essas alturas. E à noite eu tenho utilizado o Q10 Energy Noite, que segue mais ou menos as mesmas linhas do produto de dia, mas aplicado à noite. Portanto, tem hidratação até 8 horas, para vocês manterem a vossa pele hidratada durante a noite toda. E também vai ajudar a reduzir a aparência das rugas e a combater as novas. Então é um belo combo. E vamos então para mais uma pergunta, antes de começarmos a base, que diz Quais as maiores diferenças entre o YouTube e o Instagram hoje e quando começaste? Pergunta a Diana Alexandra. Nossa Senhora, desde quando eu comecei, tipo há 6 anos atrás, tudo mudou, malta. Para começar, quando eu comecei, não havia Instagram. Só era o Facebook, imaginem. E se havia, ninguém usava. Estava mesmo muito no início. Só bem mais tarde é que se começou a usar o Instagram. E no início usavas aqueles filtros do Instagram. Enfim, não havia presets, não havia filtros, não havia feed, não havia nada disso, não havia stories. Não havia nada, basicamente. Era bem diferente do que é hoje em dia. E o Instagram não era uma plataforma de trabalho. Só bem mais tarde é que começou a ser. E por falar nisso, estou a utilizar esta base que é a facetape da Tarte. E pronto. E o YouTube é que desenvolveu primeiro. Hoje em dia o Instagram já é mais rentável que o YouTube. Para a maior parte dos influenciadores e das marcas também. Portanto, sim, no YouTube o que eu sinto é que, obviamente, melhorou muito a qualidade. E as marcas, entretanto, perceberam que seria uma boa plataforma para comunicarem os seus produtos. Por um início não havia nada disso. Não havia marcas, não havia patrocínios. Era muito mais amador, eu acho. E em Portugal ninguém vivia de YouTube. Portanto, só em outros países é que isso começou a acontecer. Na altura, sei lá, no Brasil, nos Estados Unidos, Inglaterra, Espanha. Mas em Portugal ninguém tinha essa profissão. Ninguém vivia disso. Era tudo um hobby. Vamos agora para corretor. E mais uma pergunta. Se em 10 anos o criador de conteúdo não fosse rentável, ou acho que é criar conteúdo não fosse rentável, o que devias a fazer profissionalmente? Sem dúvida que eu teria uma empresa de alguma coisa. Eu adoro esta parte criativa. Adoro redes sociais, plataformas digitais, marketing. Eu teria uma empresa relacionada com isso, com certeza. A Fabiana pergunta. Qual a melhor viagem feita até hoje? Beijinhos de Braga. Beijinhos para Braga. Até eu fiz tantas viagens incríveis. Nem sei. Obviamente que a Lua de Mel foi uma viagem que me marcou muito, por todos os motivos e mais alguns. Porque eu fui para as Maldivas, que eu achei que só ia conhecer quando tivesse 50 anos. Portanto, foi incrível. E, obviamente, estava de Lua de Mel. Portanto, é tipo uma viagem super especial. Primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro também foi super especial, porque eu sou brasileira e não conheci o Rio e sempre tive esse sonho. Enfim, eu acho que todas as viagens são especiais, mas diria que o Maldivas e o Rio de Janeiro foram, sim, as principais. Vou para as sobrancelhas e responder à próxima perguntinha. Quem vão ser os padrinhos do Kikinho? Então, os padrinhos do Kiko vão ser o irmão do David, vai ser o padrinho, e a madrinha vai ser a minha amiga Ro. E eu vou fazer as minhas sobrancelhas com este lápis da Benefit. Só preencher assim muito rapidamente. Não gosto de perder muito tempo com as sobrancelhas, gosto de preencher esta parte que a minha é muito falhada, aqui nas extremidades. Eu uso este lápis assim, sem muita precisão, na verdade. E depois, só penteio. Já está. Óbvio que sim, Malta. Este Natal vamos fazer, claro, vai ser o primeiro Natal do Kikinho. Ainda não sei quando é que vamos fazer, porque este mês para nós vai ser um pouco estranho, eu diria. E então, estamos um bocado all over the place. Não sei quando é que vai ser, mas vamos fazer. Mas provavelmente só vamos montar mesmo em Dezembro. Próxima pergunta. Como mantens esse corpaço? Obrigada, Coralina. Não acho que é um corpaço. Aliás, estou longe de ter um corpaço, porque eu não tenho treinado nada. Eu preciso urgentemente voltar ao foco do treino. E irei. Juro que irei. Só que está difícil, porque eu tenho que ir tanto trabalho, tanto trabalho, e no meio disso tudo, ainda ter um bebê, não estou a ter tempo de focar nos treinos como queria. Mas preciso mesmo de arranjar tempo para isso. E obviamente vontade também, não é? Porque com força de vontade, a pessoa arranja tempo. Mas como eu não gosto de treinar, para mim é um pouco difícil. E ainda por cima, como vocês sabem, eu treinava com o Paulo. E eu, Paulo, neste momento não tenho tempo para fazer treinos presenciais. E eu sou uma desgraça para fazer treinos em casa. Então, preciso de arranjar um PT que me treine, que me obrigue e que me ponha com a minha barriga sarada para o verão 2021. Porque para já não passa. Já tenho aqui o meu blush da Nars. E vou aqui para mais uma perguntinha. A Joana pergunta, tens algum curso de make? Não, malta, eu não sou maquilhadora. Eu sou entusiasta da maquilhagem. Eu adoro maquilhagem, mas eu não sou maquilhadora. Nunca fiz nenhum tipo de curso. Tudo o que eu sei, aprendi online, no YouTube, com pessoas que provavelmente vocês também seguem. Tanto nacionais como internacionais. E é isso. Eu acho que a maquilhagem é uma forma de expressão, de brincar. Nunca levei a maquilhagem muito a sério. Nunca pensei muito sobre o assunto. Apenas gosto. Silvia pergunta, Olá, tu e a Helena Coelhos ainda são amigas? Ou já não são amigas? Malta, não sei porquê que me tenho perguntado imensas vezes isto. Obviamente que somos amigas. A questão é que, ultimamente, como vocês sabem, todos sabem, nós estamos todos um bocadinho resguardados em nossas casas. Portanto, não temos saído tanto, visto tanto amigos, etc. Acho que estamos todos um bocadinho a ter essa consciência. Ainda por cima a Helena está grávida, mais ainda temos que ter essa consciência com ela. E quando estamos juntas, é sempre em situações tão íntimas, que não faz sentido estar a gravar. Portanto, nós não gravamos sempre que estamos juntas. Ela vai lá a jantar a casa e nós estamos a conversar entre amigos e não estamos a gravar. Por isso, vocês não sabem que nós estivemos juntas. E é isso. A Micaela Mendes pergunta, Tens algum conselho para quem sonha um dia ter um negócio próprio? Olhem, malta, o único conselho que eu vos posso dar é começar. Começar é o mais importante. Eu acho que as pessoas têm sempre muito medo. E por mim falo, eu já tenho um negócio, para além do que eu tenho nas minhas redes sociais, um negócio à espera, há imenso tempo para fazer e sempre tive imenso medo. E não pode ser. Temos que começar a agarrar as oportunidades. E é aquela coisa, se não der certo, parte para outra. É isso. Todas as escolhas têm sempre 50% de chance de dar certo e 50% de dar errado. E nós só vamos saber se tentarmos. Portanto, o meu conselho é sempre que só vai. Qual é a coisa que não suportas? Pergunta a Mafalda. Ai, Mafalda, eu não suporto que se metam na minha vida. Aliás, eu não suporto que se metam na vida dos outros, na vida alheia. Estão a entender? Imagina, se a pessoa pergunta, ok, mas se a pessoa não pergunta, porquê é que nós devemos nos deixar no direito de meter na vida dos outros? Não faz sentido, não é? Eu acho. E então, eu fico extremamente irritada quando isso acontece, não só comigo, mas quando vejo acontecer com os outros também. Vou fazer uma make mega básica nos olhos, tá, malta? Só assim uma sombrinha. Estou a utilizar esta paleta da Anastasia, que é Soft Glam. Só assim uma sombrinha aqui no côncavo, para puxar assim para a segurança de selha. Por acaso, não estou muito assim de olhos, super mega. Vai ser uma coisa assim bem básica. A Mariana pergunta, onde arranjas inspiração para os teus looks? Eu diria que em pessoas que eu sigo, obviamente, assim como vocês me seguem em mim, espero que se inspirem comigo, eu também inspiro-me com pessoas, né? Siga-me essa gente no Instagram, e inspiro-me, obviamente, muito pelas pessoas que eu sigo. E no Pinterest, eu imagina, se eu tenho umas calças, não sei bem como é que eu ia vestir, eu vou ao Pinterest e escrevo. Outfit com tal tal. Em inglês, normalmente aparecem mais opções. E depois aí, tiro as minhas inspirações para os meus looks. É basicamente isso. A aplicação favorita para editar fotos no telemóvel? Malta, eu só edito, e isto é real, com Lightroom. Eu não uso nada mais do que Lightroom. Eu não uso Facetunes, nada dessas coisas. Nem afterlights. Enfim, nada. Eu só uso mesmo Lightroom, coloco lá o meu preset e fica feito, porque eu não sou a pessoa de ficar há muito tempo a editar uma foto, ou de perder imenso tempo nisso. Então é só isso mesmo. Dos olhos, nem sei se vou fazer mais alguma coisa. Estou aqui com um espelho em baixo, foto em cima. Se calhar, vou só escurecer um bocadinho aqui o cantinho. Escorecer a base das pestanas, e se calhar é isso. O que fazes com todos os recebidos? Então, eu retiro sempre aqueles que eu vou usar. Portanto, imagina, se eu receber 10 cores de batom, retiro aquelas que eu mais gosto para experimentar, para partilhar convosco, etc. O restante, eu dou amigos, a família, as minhas irmãs. E o restante, dou em giveaway. Aliás, eu tenho que fazer um giveaway, porque já tenho muitas coisas acumuladas. E vou aproveitar para os giveaway de Natal, que eu acho que isto é, não vou fazer tipo, em vez de fazer um gigante, vou fazer dois ou três. veremos. Portanto, sigam-me no Instagram, para vocês estarem a par. E também, todos os meses, não divulgo muito isso, mas todos os meses sorteio um seguidor que interage muito com as minhas redes sociais, no Instagram, e ofereço-lhe sempre uma brinda. Qual o salário mensal médio de uma influencer? Malta, essa pergunta é completamente... Imaginem, não é completamente, não dá para responder, porque uma influencer pode ter 10 mil seguidores, e ser um micro-influencer, ou pode ter 500 ou 600 mil seguidores, e ser um mega-influencer. Portanto, não dá para comparar. É a mesma coisa que vocês perguntarem, o salário mensal de um comerciante, que tem uma loja pequenina na vossa rua, e o salário mensal do McDonald's, sem entender, o salário, não sei, pode ir dos 100 euros, aos 20 mil euros, não faço ideia. Portanto, não dá para fazer essa pergunta. Ou até, imaginem, agora uma comparação se calhar mais possível, um ator, que é um ator de teatro que está a começar, e um ator super famoso, que faz todas as telenovelas da TV e da Cic. Estão a perceber? Não há um ordenado mensal. Não há nada que eu vos possa dizer sobre isso. E é isso. Qual a melhor maneira de nos automotivarmos e deixarmos de procrastinar? Então, eu diria que é, sem dúvida, vocês pensarem nos vossos objetivos. Imaginem, eu penso todos os dias, até demais nos meus objetivos. E eu penso, se eu não for atrás deles, ninguém irá por mim. Portanto, se eu ficar aqui a procrastinar, não sai do sítio. Por isso, essa é a minha principal motivação. É mesmo, enfim, pensar nos meus objetivos, pensar que eu tenho que ir atrás deles, superar-me todos os dias. E isso faz-me manter-me motivada. Agora, estou só mesmo a sujar aqui a base das botanas, porque não me apetece fazer eyeliner. Mas, assim, consigo dar alguma profundidade, com um tom de castanho escuro. Aqui, assim, com um pincel fininho. Espero que vocês consigam ver alguma coisa. Mas está bom. E agora, vou só usar máscara de postanas e batom. E acabamos esta make de hoje. Mas aqui para outra pergunta. Olá, Bárbara, vais pôr o Kikinho na creche? A Ana Silva perguntou. E não. Para já não, porque nós achamos que ele ainda é muito pequenino e temos possibilidades de não pôr, portanto, eu não. E especialmente nesta fase de Covid e tudo mais, achamos que não faz sentido. Se ele pode estar em casa, estar a levá-lo para a creche e, assim, também estamos a resguardá-lo um bocadinho e a nós também. Por isso, para já não vai, irá, eventualmente, mas não é agora. Estamos quase a terminar. Vamos para o batal e para a última pergunta, que é, vais fazer vídeos todos os dias até ao Natal? Sim, malta. Quer dizer, eu vou tentar. Eu queria mesmo fazer vlogmas este ano, mas tipo, vlogmas à sério. Vlogs, não é tipo vídeos de Natal. Vlogmas. Vamos ver se vai dar certo, porque o meu mês de Dezembro vai ser um bocado gelido, mas eu queria tentar. Make terminada e acho que ficou muito giro. Eu queria, assim, uma coisa mais natural, sabem? Luminosa e gostei imenso da preparação de pele. Reparem como o creme e as ampolas deixaram uma pele mais bonita para receber a maquilhagem e, assim, mais com este viço de saúde. Eu gostei. E é isto, malta. Espero muito que vocês tenham gostado deste vídeo. Todos os produtos que eu utilizei vão estar aqui no ecrã, portanto, se vocês tiverem alguma dúvida, depois também podem perguntar aqui na caixa de comentários. Vou deixar também todas as informações dos produtos da Nivea, quer dos cremes hidratantes, quer das ampolas, na caixa de descrição. Portanto, podem passar por lá. Experimentem. Eu acho que as ampolas, especialmente, são uma ótima dica. São muito fáceis de usar. É um produto super inovador e que, acredito mesmo, faça a diferença. Portanto, já sabem. E é isso. Não se esqueçam de deixar um like, subscrever o canal, o botão vermelho aqui em baixo, ativar as notificações. Um grande beijinho e nos vemos no próximo vídeo. Tchau.